Mais um hotel aqui, esse é o Sesc Iparaná, o Sesc Ecológico aqui em Fortaleza, no Ceará, né? Esse hotel fica em Calcaia, uma cidadezinha bem próxima aqui a Fortaleza. Vou mostrar pra vocês um hotel que tem uma área externa bem grande, olha que bacana. Tá vendo? Eles tem uma área ali que tá com tapume que eles estão reformando e o hotel é bem grande mesmo, gente. Tem uma área ali bem legal de lazer, olha. E aqui você tem os restaurantes e salas de evento, né? Ali, olha, bem bacana esse hotel. Tá vendo? É um complexo de prédios. Então tem restaurante, piscina, auditório, recriação e a loja do Sesc aqui bem atrás. Eu vou mostrar pra vocês o restaurante e café da manhã deles, beleza? No caminho do restaurante você tem as piscinas. Você entra aqui, olha, não pode entrar com bebida, comida ali, olha. Aqui você tem as piscinas, olha, tá vendo? E aí logo na sequência, depois das piscinas, você tem o restaurante ali. Vamos entrar ali pra ver o restaurante. Então, aqui já é o restaurante. Aqui serve jantar e café da manhã. Feito as louças, você já entra aqui. Aqui tem as máquinas de café e tem as garrafas também. Na verdade é que são de depósito, né? Aqui você tem os cereais também, açúcar, colheres. Aqui você tem as... Melancia, abacaxi do Nordeste é muito bom, pessoal. Então, as frutas do Nordeste, em geral, são muito boas. Mamão, aqui é o famoso, né? Queijinho com alho deles, queijo mussarela e o presunto. Eles colocam tudo em rixô. Aqui tem os pães. Manteiga, só uma tapiaquinha de queijo aqui do Nordeste. Pão italiano, recheado. Não conhecia dessa forma. Famoso cuscuz, Nordeste. Cuscuz, né? Aqui o franguinho. Aqui o cuscuz. E o vinho mexido também. Aqui nós temos mingau de aveia. Também o pessoal gosta de tomar um mingauzinho de manhã. E aí, ali você tem alguns bolos e pães. Aqui, mais ou menos, deve caber umas 100 pessoas. E o ambiente é climatizado. Você tem uma vista para um bosque bem legal ali atrás. E climatizado, porque no Nordeste é muito lindo. Nós vamos entrar aqui na recepção. Então, aqui, ó. Tem um pé direito bem alto. E aqui fica a recepção do lado esquerdo. E aqui você tem um lounge bem grande também. E lá no fundo é o mar. A gente já vai ver lá. Vocês têm apartamento desde a parte de baixo aqui. Ó, até em cima. Nós vamos subir. Aqui, ó. Aqui você tem o segundo andar. É todo aberto. O jardim de inverno. E os apartamentos à disposição deles. Fica desse jeito aí. Aqui no segundo andar tem um lounge. Olha que legal aqui. Nós vamos ver a vista do hotel aqui da praia. Aqui você tem uma varanda, ó. E aí você tem a vista para o mar. A praia fica bem pertinho, né? É uma praia bem tranquila. Tem poucas ondas ali, ó. Olha o marzão aí, ó. Toda a vista do hotel é para o mar. Olha aí. Agora nós vamos ver o apartamento. Tem até uma área de lazer ali. Os apartamentos ficam nessa disposição. O hotel é bem antigo. Ele é assim. Ele está sendo reformado. Uma outra ala dele. E eu vou mostrar os apartamentos para vocês. Vou mostrar o apartamento aqui. Cartão. Tem gerenciamento de energia. Aqui para o ar-condicionado. O apartamento, pessoal, é piso frio. É bem grande o apartamento. Um tamanho muito bom. Vou acender aqui as luzes. Ele tem ar-condicionado split. É um ar antigo, mas funciona. Bem limpo. A roupa de cama é muito boa. Roupa de cama dele. O frigobar dele é com uma água. Tem uma água mineral aqui. Não é abastecido, né? É uma lojinha se você quiser comprar outros itens. E você tem aqui os armários, né? E a vista do quarto é a mesma vista que vocês viram ali, ó. Tem uma varanda aqui e uma vista para o mar, né? Os detalhes do quarto, pessoal. A pintura, assim, precisa de um cuidado melhor. Sabe? Ele não está... Se você olhar aqui, ó. Vou acender aqui, ó. Um pouquinho sujo, um pouquinho manchado ali, sabe? Ó, sujo também. Sujo. Não sei se falta limpeza ou infiltração. A pintura. O banheiro, ó. O banheiro é um banheiro antigo, mas também todo o piso frio. Amênides. Eles têm uns amênides bem simplesinhos aqui, do Sesc mesmo. Tem o espelho aqui e o secador de cabelo, né? Também sujo aqui, ó. Tá vendo? Falta, assim, um pouquinho de cuidado, né? Ele tem esse mimo aqui, que é um guarda-chuva para os ossos. A roupa, as toalhas muito boas. Enxoval muito bom. Quem está cuidando disso aqui está de parabéns. Mas a pintura está bem desgastada, assim, com marcas, ó. Onde você olha. Uma coisa que eu achei bem interessante aqui foi o banheiro, ó. Ele é com... Deixa eu até ligar a luz aqui. Ele é com aquecimento, ó. Ele tem um sabonete aqui, um padrão bacana. Mas bem ruim o acabamento aqui, ó. Ele é um porcelanato bom, mas mal feito, né? Não tomaram esse cuidado. Ali é o contrário aqui, do lado direito é a quente. O chuveiro está precisando de uma limpeza. Banheiro. Mas, no geral, é bem limpo o quarto. O quarto dele é bem limpo. No geral. Tá aí. O Sesc Iparaná Ecológico de Fortaleza. Então, quem quiser vir, já conhece o hotel no detalhe. Então, pessoal, tem até uma capela aqui dentro do Hotel Iparana. O Sesc. Olha a estrutura desse hotel. Aqui são as salas de eventos, né? Uma sala de eventos aqui. E ali tem uma outra sala de eventos. Inclusive, está acontecendo um evento. Lá no fundo, lá, olha, gente. Tamanho. Tem uma casa lá também. Uma sede imensa. É um resort, assim, bem grande. Ali tem uma estrutura deles de carpintaria. Toda a estrutura. Tem um ginásio lá, enorme. Olha lá o tamanho do ginásio. Então, uma estrutura, assim, incrível desse hotel aqui no Ceará. E ali tem um laguinho também, olha. Olha que bacana. Então, fica aí, pessoal, a vista do lago aí. Valeu.